Nerds! Mestre governo passando, raspando no arcabouço fiscal. Mais nas entrelinhas, na contabilidade criativa, está gastando desenfreadamente no parafiscal. Receita de desastre para o Brasil, ignorar isso? Ignora isso? Não, não existe nada disso que você está falando. Primeiro, o governo não está passando, raspando em nada. O governo tem até o final do ano para fechar o orçamento. Até o final do ano, se ele quiser, ele pode falar eu bloqueio 70 bilhões de reais que não vão gastar e ponto, acabou. Se ele chegar no último dia do ano e bloquear 70 milhões de reais, é superávit primário, ponto, acabou. Você tem empoçamento de gastos. Tem gasto que, por mais que seja designado, acaba não sendo gasto. E aquilo ali acaba sendo algo que não é efetivamente déficit, porque não foi gasto efetivamente. A ideia de gasto desenfreado não tem gasto desenfreado. Tem, sim, algumas coisas sendo colocadas para fora do teto de gasto, do arcabouço fiscal. Esse negócio, por exemplo, agora das queimadas, eles estão falando de 500 milhões de reais. Não é um valor absurdo, é um valor que você conseguiria bloquear na contraparte de qualquer forma. Isso daí tem que ser feito pelo governo, tem que ser explicado pelo governo, mas não dá para querer falar o que vai ser ou não vai ser o fiscal três meses faltando para acabar o mês ou dois meses faltando, quatro meses faltando para acabar o mês. Não dá para querer falar agora, se ele tem até a última hora para simplesmente tesourar gasto ou bloquear gasto, não sei o quê. Depende de vontade política. Até o momento, eles estão levando do jeito, tentando manter o negócio, tentando fazer o arcabouço vingar, mas isso daí é algo que, como era só ver ano passado, só ver todos os outros anos, isso é algo que é definido paulatinamente até o último momento do último dia do ano. Por quê? Porque só acaba quando termina. Eu não posso dizer que o orçamento está sendo bom ou ruim até a hora que chega no final. A não ser que ele descase absurdamente, eu não tenho como dizer, eu não sei qual vai ser a receita do quarto trimestre recebida pelo governo. Eu não sei se vai ter aumento da receita. Eu não sei se vai ter ganho que extrapole. O governo não vive, e essa é outra coisa que eu preciso entender, o governo não vive para economizar a grana. Ele tem que manter gastos e benefício social. Isso é positivo, isso não é negativo. As contas vão fugindo para cima ou fugindo para baixo, ou fugindo para cima ou fugindo para baixo, e eu vou ajustando o meu gasto versus receita, que eu não tenho como prever, porque eu não tenho bola de cristal, versus imprevistos, que eu não tenho como prever, porque eu não tenho bola de cristal, versus gasto empossado, versus esse tipo de coisa. Então, assim, o orçamento vai se ajustando até o último momento. Não existe esse gasto violento, desenfreado que falam por aí. Simplesmente não existe, não bate com os dados. Tem algumas coisas sendo colocadas para fora do acabo de fiscal, e isso é uma forma de querer meio que esconder os gastos, especialmente os emergenciais. Isso só vai ser resolvido, e só vamos ter clareza do que vai ser esse ano no final do ano. Não adianta, falta um trimestre ainda, não adianta querer prever, não adianta querer prever déficit de um ano, faltando um quarto do ano para completar. A gente tem um quarto, a gente tem 25% do ano que ainda não foi feito. Não adianta querer dizer como é que vai ser o final do ano, ou é o apocalipse, ou vai ser um desastre para o Brasil, se tem um quarto do ano faltando. Não dá para querer dizer como vai ser o fechamento do seu mês, faltando um quarto do mês para ver como é que você vai fazer, se vai cancelar Netflix, se vai comprar coisa para casa, se vai fazer o churrasco no final de semana. Não, não adianta, não adianta porque até o final eu posso decidir cancelar o churrasco, não fazer aniversário para o filho, e do nada eu economizo uma grana. Então vamos parar de ver orçamento sem pensar no que consiste um orçamento, no que consiste déficit, superávit, não adianta querer prever o que vai acontecer sem saber qual é a renda que vai vir, qual é a receita que vai vir para o governo. Ninguém sabe, porque não tem como prever o futuro, tem um trimestre ainda, tem um quarto do ano ainda. Ninguém sabe como é que vai vir a receita. Ninguém sabe se eles têm algum plano ou não de bloqueio de gastos. Ninguém sabe quais projetos serão ou não serão colocados para o Legislativo e quais serão ou não serão aprovados que podem afetar receita e despesa no fiscal. Tem que parar de tentar adivinhar o futuro. Tem que parar de tentar adivinhar o futuro. Não tem como prever o que vai ser o orçamento se eu posso tomar decisões com vontade política e aumentar gasto ou reduzir gasto até o último momento. Não dá, não tem como. Então não tem, não estamos apontando para desgaste nenhum. O governo não tem que ficar economizando grana no começo do ano para ir gastando no final. Ele tem que manter o orçamento dele casado com a necessidade que ele tem de entregar para a população. Ele não tem só o que fazer a austeridade. Não é só a austeridade e o jogo de governo. Senão eu simplesmente economizaria. Eu tenho coisas para entregar para a população. Eu tenho Bolsa Família, eu tenho investimento em infraestrutura, eu tenho investimento em educação, saúde e por exemplo. Isso eu tenho que entregar. Eu sou eleito para isso. Eu não sou eleito para zerar o déficit. Eu sou eleito para entregar o que é projetado socialmente e fazer isso de uma forma fiscalmente responsável. Fiscalmente responsável não significa economizar um bolo de dinheiro e aí tentar gastar o mínimo possível. Não, não, não. Eu tenho que entregar versus... Eu tenho que ser responsável fisicamente e entregar o que eu tenho de projeto social. Certo? Então a ideia de... Ah, ele está... Como é que você falou ali? Passando, raspando no arcabouço. Essa é a ideia. A ideia é eu gastar o máximo que eu posso sem avacalhar as minhas contas. Essa é a ideia. É tirar o maior valor possível, é tirar o máximo de suco possível do meu orçamento sem passar da linha e criar uma discrepância que vá se retroalimentar e causar descalabre fiscal. Então não tem motivo algum para esse pânico todo. Isso é falta de compreensão da galera de mídia, da galera de mercado, do básico do funcionamento de um orçamento governamental. Certo? A galera fala das coisas e tem um monte de coisa para acontecer e continuam falando. É a mesma coisa da recessão americana. Ah, vai ter recessão nos Estados Unidos? Claramente, você devia estar desesperado que vai ter recessão nos Estados Unidos. Vocês estão tudo malucos. Vocês estão bebendo. E aí vocês não estão falando você, eu estou falando esse povo que fica falando besteira. O orçamento, o resultado das contas do governo vai ser descoberto cada vez mais, quanto mais próximo chega. Mas a gente ainda tem um quarto do ano para vencer. Um quarto do ano é bastante coisa, tem bastante coisa para acontecer. Certo? Eduardo, fala mestre, boa noite. Boa noite, Eduardo. Eu vejo muito influencer comentando sobre a dívida pública e o fombo, entre aspas, das contas públicas. E eu vejo que para ti isso não importa tanto. Até onde essa dívida se torna ruim. Então, é que assim, fala-se muita coisa que não tem muita fundamentação. É o que eu falei ali mais para o início da live. Você tem, você não tem um rombo das contas públicas. Você tem o governo tentando se manter dentro do arcabouço fiscal. E o tentando se manter significa que até o final do ano, até que feche todas as contas, sempre existe a possibilidade. Por vontade política, por travamento de gasto, por bloqueio de gasto, de conseguir se manter dentro das contas. E é isso que eu preciso. Certo? Isso que você está ouvindo de influencer, eu escuto desde que eu tenho 10 anos de idade. É sempre, conta, conta, o fiscal no Brasil é sempre um problema, não é uma novidade. E a gente sempre lida. Eventualmente estica um pouco mais, eventualmente estica um pouco menos, eventualmente tem algum nível de austeridade, eventualmente tem um controle, tem uma reforma aqui, uma reforma ali, ponto, é isso. Certo? Não tem. Faz-se sempre um estadarela acima de uma coisa que se compreende muito mal. Não existe rombo fiscal nesse momento. A gente tem aí, até o final do ano, tem um quarto do ano para correr, no qual decisões ainda têm que ser tomadas, coisas ainda têm que ser aprovadas ou não no legislativo, justamente para ver como é que vai ser o resultado fiscal no final. O governo tem se mostrado cada vez, constantemente, interessado em manter o enquadramento no arcabouço fiscal. Vai acontecer, não vai acontecer, não tem como prever o futuro. mas eles estão fazendo, tomando as decisões como bloqueio de gasto e por aí vai, nessa direção. Aí, assim, a ideia toda de desesperar com a galera propagando coisa que claramente não tem fundamentação, não existe um rombo das contas públicas nesse momento. Não existe, simplesmente não existe. Existe algum nível de gasto que está sendo colocado para fora do Acabou? Sim. Os 500 milhões agora, por exemplo, do gasto com os incêndios, mas 500 milhões, chamar isso aí de rombo fiscal é ridículo, é fora da casinha. Então, é isso. Não estou preocupado porque eles estão falando de coisa que nem quando eu não estava preocupado com a recessão americana, porque não ia ter uma recessão nos Estados Unidos. Não tem como eu me preocupar com algo que está na cabeça de meia dúzia de maluco. Não dá. Certo? Então, assim, não me preocupo com rombo fiscal porque eu não tenho rombo fiscal. Tem algum nível de dificuldade de lidar com o orçamento. Isso daí é claro no Brasil para sempre. Tem 40 anos que eu estou vivo que isso aí acontece, que tem problema para lidar com o rombo fiscal, com a situação fiscal. Sempre é. Sempre é um negócio de, olha, está indo ali, ah, passou um pouco mais, ah, passou um pouco menos. Eventualmente, alguém estoura um pouco mais, que é o caso da Dilma, mas não vejo essa dinâmica nesse momento. Então, não existe um rombo fiscal. Essa galera que fala isso, fala também que os Estados Unidos estourou a dívida e que vai quebrar e que daqui a pouco o outro maluco lá do pai rico, pai pobre, que fala que tem que comprar Bitcoin porque está tudo completamente fora da casinha. Sempre tem gente falando besteira, mas assim, não existe um rombo fiscal agora. Você tem ainda um bom tempo para o governo poder tomar atitudes e decisões que levem ele para dentro do arcabouço fiscal. Se vai acontecer ou não vai acontecer, só tem como ver à medida que o tempo passa. Mas não existe, eu não estou com esse pânico porque fala-se coisa, fala-se frases como rombo fiscal que não casa com a realidade. É que nem, como é que você não está preocupado com a recessão nos Estados Unidos? Porque não tem uma recessão. Não existe uma recessão nos Estados Unidos. Ah, como é que você não está preocupado com a crise bancária? Não tem uma crise bancária. Dois bancos de médio porte quebraram nos Estados Unidos. Grandes lufas. Certo? Então é isso, eu não estou preocupado porque não existe o que estão falando. Se existisse o rombo fiscal e o colapso da dívida brasileira, tudo bem, mas não é o que tem. O fato de eles falarem num vídeo que tem não quer dizer que tem efetivamente no mundo real. é por isso que eu fico tranquilo, por isso que eu não estou preocupado agora com isso.